Não consigo dominar, este estado de ansiedade A pressa de chegar, pra não chegar tarde Eu não sei do que é que eu fujo, será desta solidão Mas porque é que eu recuso, quem quer dar-me a mão Vou continuar a procurar, o meu mundo, o meu lugar Porque até que eu só, oh Quero quem, quem eu nunca vi, porque eu só quero quem Quem não conheci, porque eu só quero quem Quem eu nunca vi, porque eu só quero quem Quem não conheci, porque eu só quero quem Quem eu nunca vi Esta insatisfação, não consigo compreender Sempre esta sensação, que estou a perder Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar A vontade de partir para outro lugar Vou continuar a procurar o meu mundo, o meu lugar Porque até que eu só estou bem Aonde não estou, porque eu só quero ir Aonde não vou, porque eu só estou bem